Censura, coleta de dados e descentralização da internet via blockchain A grande limpeza no Twitter, que acontece desde sexta-feira, eliminou mais de 70 mil contas até agora. E isso causou uma queda de 20% das ações do Twitter na bolsa de valores. Vale ressaltar que 48% dos usuários são conservadores e se sentiram prejudicados quando viram vários perfis de jornalistas alternativos serem eliminados. Mais de meio milhão de usuários saíram do WhatsApp e migraram para o Telegram. Twitter e Facebook são sim empresas privadas e supostamente podem fazer o que querem. Mas será isso verdade? Conheça a Sessão 230. A Sessão 230 é uma parte da legislação federal aprovada há mais de 20 anos. Ela tem apenas 26 palavras, curta e direto ao ponto, mas teve um efeito descomunal na vida como a conhecemos. São as 26 palavras que criaram a internet, afirma Jeff Colson, professor de Direito de Segurança Cibernética da Academia Naval dos Estados Unidos e um dos maiores especialistas na Sessão 230. Mais fundamentalmente, a Sessão 230 fornece imunidade a empresas de mídia social como Facebook e Twitter contra serem processadas pelo conteúdo de seu site. Isso permite que eles operem e prosperem sem a necessidade de moderar o conteúdo. Já que o conteúdo depende muito do usuário. E não é um conteúdo que as empresas criam. Diferentes de canais de TV aberta, que criam seus conteúdos e são responsáveis legalmente por eles. O problema é que essas mídias sociais aproveitaram essa imunidade e começaram a regular e banir conteúdo de acordo com seu viés político. E isso pode ser sim, considerado censura, já que moderar conteúdo não é responsabilidade delas. Começa aí a guerra contra o Big Tech. A mídia social descentralizada é a resposta mais adequada para as atitudes monopolistas das plataformas de redes sociais modernas. Não se pode fazer bilhões de usuários fecharem suas contas e mudarem para uma nova plataforma de rede social assim. Tem que ser oferecido a eles uma solução alternativa melhor. E isso é o que a mídia social descentralizada visa alcançar. Uma mídia social descentralizada ou baseada em blockchain trata de um outro sério problema das redes sociais que não está sendo discutido, que é a coleta de dados. É muito sério quando existe apenas uma empresa armazenando todos os dados dos usuários e ela não responde a ninguém pelo que faz com esses dados. O problema não é somente com aqueles que se sentem censurados, calados, por causa de suas posições políticas. O problema maior ainda é vender suas informações a terceiros. A solução da mídia social blockchain. Mesmo se um dos servidores tentar mexer em seus dados, o resto dos usuários na rede saberá imediatamente. Esse processo torna as redes sociais descentralizadas à prova de falhas. Mais importante ainda, as plataformas sociais blockchain irão incentivar a criação de conteúdo. Elas criam tokens, que são trocados em suas plataformas. Quando um criador de conteúdo cria um vídeo, imagem ou postagem somente com texto e recebe curtidas, ele é recompensado com estes tokens. E isso é algo que o Facebook e Twitter nunca fez por seus usuários. E estes tokens servem para ser trocados por produtos na internet. A primeira rede social descentralizada que surgir irá ocupar o lugar das que temos hoje. Nos próximos anos, teremos as explosões blockchain. Obrigada por assistir. Compartilhe este vídeo e não deixe de se inscrever. Até a próxima!